Como pode ser gostar de alguém e se tal alguém não ser seu? Fico desejando nós, gastando o mar do chão postal, mas ninguém Peço tanto adeus para me esquecer, mas só te pedir que lembre-me Minha linda flor, meu jardim será, os melhores beijos serão seus Sinto que você é ligado a mim, sempre que estou indo, volta atrás Estou entregue a conta de estar sempre só, esperando sim ou nunca mais É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim amado e tudo acontecer Sinto o seu mundo bom de existir Não é solidão, nem pena Nossa doação, milagres do amor Sinto uma extensão divina A tanta graça lá fora, passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim amado e tudo acontecer Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Daqui a pouco Legenda Adriana Zanotto